Saudações a você, meu irmão, minha irmã, nessa bênção da noite, começando o mês de novembro, hoje dia 1º de novembro, nessa quarta-feira. Seria a celebração de todos os santos e santas de Deus, né? No calendário é assim, mas na liturgia nós celebramos todos os santos no próximo domingo. Então, dia 5, nós estaremos celebrando todos os santos e santas de Deus, conforme a orientação da própria igreja. Essa celebração tão importante, essa solenidade, quando nós rezamos por todos aqueles que serviram a Deus de uma maneira tão especial, nós celebraremos o dia 5 no domingo. Mas desde já, que a intercessão de todos os santos e santas de Deus acompanhe nossos passos à nossa vida. Que o Senhor esteja sempre com você, iluminando os seus passos e que você busque sempre viver o caminho da santidade. Essa busca que todos nós fazemos, porque nós queremos o céu, nós queremos a salvação, nós queremos a vida eterna. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se por favor. Curta esse vídeo aí, você que está me acompanhando. Depois compartilhe com outras pessoas e desde já, já te aviso. Prepare a sua água, para que daqui a pouco juntos possamos abençoá-la. Quero rezar com você hoje o Salmo 133, um pequeno salmo que fala sobre união e paz. Reze comigo. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é de Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom quando estamos unidos, como é bom quando vivemos a paz. Meu irmão e minha irmã, vamos iniciar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a bênção e a intercessão da multidão dos santos e santas de Deus, canonizados ou não, vamos ouvir a palavra do Senhor e meditá-la para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30 Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou, Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu, Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo, Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá, Não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá, Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, E vocês estiverem do lado de fora, Então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, Do norte e do sul, E vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho santifiquem nosso coração. Meu irmão e minha irmã, se você puder, escreva aí, Deus é fiel. Escreva mesmo aí nos comentários, escreva no chat, Deus é fiel. Com exclamação, viu? Deus é fiel. E Ele vai nos orientar que nós devemos nos esforçar pela nossa salvação. E a porta estreita é a porta da justiça. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que nós acabamos de proclamar Que Jesus, Ele seguia rumo a Jerusalém. E Ele ensinava aos seus discípulos as últimas recomendações. Porque ali, em Jerusalém, meu querido, minha querida, Toda a sua missão como salvador da humanidade seria levada a termo. Seria coroada. Ele sabia que ali, Ele iria sofrer, morrer e ressuscitar. E nesse percurso, caminhando para Jerusalém, Ele é questionado por um dos seus, que estavam ali. Esse que estava ali, quem seria salvo? Quem deveria ser salvo? Quem poderia ser salvo? E Ele não respondeu a essa pergunta. Mas Ele deu uma orientação sobre a vida. E uma orientação muito clara, que é mais do que uma resposta a essa pergunta. Fazei tudo para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar, vão querer entrar e não poderão. E Ele continuou explicando o que significaria essa porta estreita. O que significaria esse dono da casa que fecharia essa porta. E dizendo que esse dono da casa fechou essa porta porque ele não conhecia essas pessoas que estavam ali querendo entrar. Pessoas que talvez dissessem que o conhecessem porque estavam com ele, porque o viram. Por isso é que Jesus diz com toda clareza. Afastai-vos de mim. Não sei de onde são vocês. Afastai-vos de mim. Vocês que só praticam a injustiça. Vocês que só fazem o mal. Minha irmã e minha irmã, isso leva-nos a refletir sobre a nossa vida hoje. Principalmente quando nós convivemos com o Senhor. Nós que buscamos o Senhor na oração, no serviço. Tantas pessoas que louvam o Senhor falando, até pregando em seu nome. Pessoas que mesmo assim não vivem como Deus quer. Praticamente vivem a fé de um lado e vivem a outra vida de outro. E Deus não quer duas caras em ninguém. A porta estreita que Jesus está aqui falando é a porta da justiça. É a porta do viver a vontade de Deus. É quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. É quando nós estamos diante dEle com sinceridade de coração. E nos esforçamos por uma vida agradável a Ele. Uma vida diária, cotidiana. O tempo todo da nossa vida nós nos esforçamos. Por isso ela é estreita, meu irmão e minha irmã. Porque não é fácil. Não é fácil seguir os caminhos de Jesus. Não é fácil viver o Evangelho em nossa vida. Quando nós realmente nos aderimos ao Senhor numa experiência profunda. Nós vamos nos esforçando cada vez mais para superar o mal em nossa vida. Superar a tendência que esse mundo nos apresenta de viver uma vida fácil. Sem problemas, sem sacrifício. Achando que tudo tem que dar certo para nós o tempo todo. Senão Deus não está conosco. Essa é a porta larga da facilidade que muitos querem. E nós precisamos nos questionar todas as vezes em que nós conseguimos as coisas com muita facilidade. Sem esforço. Não dando valor às coisas. Inclusive querendo viver muito mais os esquemas deste mundo. Voltando-nos mais para os seus valores. Sempre nos esquecendo dos parâmetros de Deus. Das medidas do Senhor. Daquilo que o Senhor pede que nós observemos em nossa vida para sermos dignos do céu. Viver o amor. O amor mesmo na vida, na prática. Viver o perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram, que te ofenderam, que te traíram. Que te fizeram mal, que falaram mal de você. Ser bom para com as pessoas. Renunciar a si mesmo. Olha, o Senhor quer dizer que nós temos que ter coerência sempre. Mesmo que nós tenhamos até dito que somos fiéis. ensinado coisas sobre Jesus para o mundo. Se nós não vivermos conforme a vontade de Deus e não buscarmos o seu reino em nossa vida, de nada vai adiantar. Por isso o Senhor vai nos ensinar com toda clareza que nós temos que ter uma vida de justiça, praticar aquilo que requer uma vida de justiça, que é a renúncia de si mesmo, humildade de coração, serviço real a Deus, de uma forma sincera que parta de dentro de mim. Muitas vezes, abster-se de nossas próprias vontades. Eu gostaria disso, mas eu não vou alcançar isso. Isso não tem jeito na minha vida. Isso nem é bom para mim. Domínio sobre as próprias inclinações, meu querido, minha querida. Para que assim o Espírito de Deus sempre esteja em nós, agindo em nós. Nós somos essa dicotomia, né? Alma, Espírito, carne. Nós temos essa inclinação nessa realidade nossa de alma, Espírito e carne, onde nós podemos deixar que o mundo nos leve para o seu lado, a concupiscência, e vamos nos entregando ao mundo cada vez mais, ou nós podemos nos deixar guiar pelo Espírito de Deus e viver conforme a vontade de Deus. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, o maior desafio do Evangelho e o grande mandamento do Senhor. Colocar Deus acima de tudo, o primeiro mandamento, o maior de todos, acima de tudo e de todos em nossa vida. Deixar Deus ser Deus dentro de mim, no meu coração. Deixar que o Espírito Santo haja, me oriente, me mostre o caminho certo. Nas minhas orações, colocar-me na presença do Senhor e pedir a Ele que me dê forças para que eu possa enfrentar os males que me fizeram, os males deste mundo, as coisas que esse mundo me apresenta. Para que eu possa, no esforço cotidiano, alcançar santidade, dignidade e passar por essa porta. Essa porta difícil, essa porta estreita, essa porta que muitas vezes exige de mim um esforço maior do que o normal da vida para que eu possa estar do outro lado. A porta larga, meu filho, minha filha, é a porta das facilidades da vida. da vida desenfreada, é a porta do desequilíbrio, é a porta dos vícios, é a porta das minhas vontades realizadas somente, sem saber e nem querer saber de Deus. E tem muita gente que vive uma vida que diz que é em conformidade com Deus, mas não vive na verdade. Tem muita gente que prega justiça, que ensina justiça e até quer falar que vive justiça, mas não vive a justiça. Tem muita gente que diz ser bom, que faz tudo aquilo que tem que ser feito na lei da igreja e de Deus, mas a verdade é uma pessoa falsa e o Senhor não quer isso de nós. Essa inclinação, ela existe no mundo, na vida. Nós podemos totalmente nos entregar a ela, mas o Senhor vem dizer, esforce-se. Esforce-se para vencer você mesmo, você mesma. Esforce-se por passar pelas dificuldades e ser valido por Deus, porque as facilidades já estão aí. A vida simples e fácil, vivendo segundo as vontades da carne, é muito mais fácil. Ser infiel é muito mais fácil. Por isso eu pedi a você para escrever aí, Deus é fiel. Ele é sempre fiel e muitas vezes nós não somos fiéis como deveríamos ser. Meu irmão e minha irmã, o Senhor vai dizer que nós seremos coroados com Ele, se nós formos fiéis, se nos esforçarmos pela nossa conversão, se lutarmos por uma vida agradável a Ele. O Senhor vai dizer que nós receberemos o prêmio, o prêmio eterno. Esforcemos-nos cada vez mais por merecer a sua graça, a sua salvação. Lutemos contra nós mesmos. Exorcizemos os demônios que muitas vezes nos impedem de ser mais fiéis à vontade do Senhor em nossas vidas. E façamos cada vez mais esse caminho de santidade, que vem do desapego, que vem do esvaziamento de si mesmo, que vem da busca sincera. Aqui está falando de pessoas que até rezam, louvam, engrandecem o Senhor, mas não são sinceros. Que nós sejamos sempre sinceros ao Senhor. E mereçamos ser dignos de suas promessas. Amém? Amém. Deus é fiel. Amém. E vamos com muita fé rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir com muita fé a bênção para a nossa água, que agora apresentamos diante do Senhor. Apresente-a, se você a tem. Caso não a tenha, reze comigo, pedindo bênçãos sobre a sua vida também. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, sois bendito e digno de todo louvor e ação de graças em nossas vidas. Deus, concedei, por essa oração que estamos juntos fazendo, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça, que esta água seja abençoada para o nosso uso e proteção contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Deus do céu e da terra, Pai de misericórdia e Deus de todas as consolações, que jorrem sempre para nós as águas da salvação e assim possamos nos aproximar de vós com o coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa igreja. Cristo, que do vosso lado aberto da cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa igreja. Senhor, nós vos suplicamos que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos e também os ambientes onde ela tocar recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos com fé beber a nossa água agora abençoada. Faça sua prece sincera diante do Senhor. Amém. 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 E ainda rezamos. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão da sempre Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima. Desça sobre você, suas intenções, sua família, todos os seus. A bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia nessa bênção da noite de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha rezado principalmente. E que a oração e a meditação toquem sempre mais no seu coração. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Curta esse vídeo aí, eu te peço. Compartilhe-o com seus amigos, parentes, aí no seu grupo de WhatsApp, tá? E também deixe os seus comentários, as suas impressões e a sua intenção. Daqui a pouco, nosso Santo Terço Mariano, às 20 horas. Força e coragem, meu querido, minha querida. Fique em paz. E que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Música Legenda Adriana Zanotto